Actual recording is higher quality. Tá, Marcelo. Sai da sombra da lei. Meu amigo Marcelo Rosadila. E aí? Me conta. Boa tarde, velho. Cara, tô pra te dizer que eu tô fascinado, cara. Porque primeiro tu me manda artigos assim que são muito legais. Segundo, porque além disso, tu me traz conhecimentos por trás dos artigos que eu não sabia. Muito interessante. Inclusive, principalmente, quanto à pergunta que tu acabaste de me fazer que tem a ver com o que significa esse na sombra da lei. E eu fico imaginando agora, ouvindo tu falar, fico imaginando como o advogado brasileiro reagiria em 1979 ouvindo, negociando a sombra da lei. Se hoje já é, tenho certeza que a reação vai ser meio que um certo pé atrás, um certo receio, imagina em 79. é verdade. Nós tivemos a felicidade de nos deparar com um artigo, o pessoal está nos assistindo, muito importante na história do ADR norte-americano e principalmente com relação à introdução da negociação nos tribunais. em 1979, Robert Nukin e Lewis Kornhauser se juntaram para criar um artigo seminal que é hoje considerado um dos dez mais mencionados em artigos acadêmicos. hoje, Marcelo Rosadila na praia com frio, voltando de San Diego, muito surf no corpo e Eduardo Fontoura morrendo de frio na montanha, tá? Ventando muito aqui. Nós vamos hoje discutir como funciona uma negociação nos tribunais e o significado de ir nas sombras da lei. Você, aí, eu aqui, Marcelo Acolá. Saúde! Saúde, meu amigo Eduardo. Vê que eu tô com uma caneca nova agora, presenteada pela minha querida e amada irmã, Sibele Rosadila, me trouxe exclusivamente do Grand Canyon, Arizona. Tomando um Indian Golden. Is that Indian Golden Pale Ale? Yeah, I wish. Eu tô tomando meu café de sempre, Melita, pra me esquentar. Bom dia, Brasil! Enfim, brincadeiras à parte, Marcelo, em 1979, Nukin e Karnhaus trouxeram essa ideia de entrar nos tribunais com uma petição preparada. Houve uma mudança histórica que, na década de 1970, os estados começaram a alterar a legislação, não se buscava mais um culpado para o encerramento do relacionamento matrimonial, o que também aconteceu no Brasil no mesmo período, e essa é uma das razões para nós trazermos aqui uma espécie de comparação do momento anterior, aqui, o momento anterior no Brasil, o momento atual aqui e o momento atual no Brasil e, evidentemente, baseado na negociação, o que que acontecia e o que que acontece hoje, o que que acontecia no Brasil, o que que acontece hoje. Essa comparação é muito importante e eu tive a chance, Marcelo, já tinha te contado que nós temos um grupo de estudos no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul dos métodos autocompositivos ou métodos adequados para a solução de conflitos e nós estudamos esse artigo no mês passado e um dos pontos que foi o mais interessante onde nós tivemos uma diversidade de interpretação, nosso grupo extremamente eclético de aposentados com recém-formados mediadores judiciais, mediadores privados, somente advogados, somente mediadores, enfim, é super interessante de escutar essas diferenças de compreensão e a pergunta que primeiro evidentemente que eu tinha que trazer é qual foi a interpretação feita da sombra da lei. Marcelo, você que é uma pessoa que já iluminou a sombra e andou bem dentro da sombra, conta para nós. qual é a sensação de ter a chance da liberdade de poder negociar na sombra das leis? Eduardo, tu sabes que é uma coisa que eu sempre, desde que eu comecei a voltar ao Brasil após ter iniciado esse meu estudo interminável sobre a resolução de disputas, é uma coisa que eu sempre, me foi sempre difícil entender o porquê que nós, advogados brasileiros, que eu ainda sou um, por que a gente não toma as rédeas nas próprias mãos? Por que a gente não escolhe, não faz, não toma esse poder de escolha em como decidir os nossos cargos? A gente parece, claro que tem a ver, eu não vou entrar em estudos antropológicos ou sociais aqui, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, a gente tem uma cultura meio que paternalista, a gente sempre espera o governo sendo aquele paizão, tomando conta e cuidando, a nossa justiça trabalhista é exatamente isso, inclusive vi uma reportagem um outro dia de um empresário americano que está investindo no Brasil e ele dizendo, nossa, o que o governo brasileiro faz por mim como empresário, o governo americano não quer nem saber, então eu me sinto muito confortável em fazer isso. Então, claro que tem suas vantagens e desvantagens, porém, voltando ao que eu estava dizendo, eu, sempre me foi muito difícil entender o porquê que o advogado brasileiro não toma proveito dessas escolhas, principalmente nos dias de hoje, enfim, então a gente tem escolhas para tudo na vida, porém a gente não exerce isso, falando de uma maneira geral, claro que o advogado mais sofisticado brasileiro já sabe disso, mas em maneira, em geral, no geral, o advogado brasileiro não toma proveito disso, e a gente segue indo ao tribunal de justiça, esperando que aquela justiça seja feita pelo tribunal, de novo, uma coisa paternalista, alguém de cima para baixo nos dizendo como devemos agir, e isso é uma coisa que não acontece aqui nos Estados Unidos, principalmente em mediação, principalmente em negociação, e mais especificamente na prática advocatice, por quê? Porque os advogados entendem que eles devem procurar o melhor método de responder aos seus clientes, o que serve melhor para os clientes, etc, etc, principalmente também no caso de divórcio, que é o que trata esse assunto. Não sei se respondo a tua pergunta. Eu só queria que tu me disseste qual é a sensação que tu tem de negociar na sombra da lei. Talvez, não sei se em português ou em inglês, não sei qual a língua que parece mais dúbio, falar sobre a sombra da lei. parece que a gente está se esquivando, parece que a gente está encontrando, como se diz em inglês, loopholes, umas lacunas na lei para tomar proveito disso. Na verdade, entretanto, a sombra da lei nada mais é do que sob a tutela da lei. Nós termos aquela ciência de que se algo der errado, se algo for ilegal, se algo for inidôneo, nós temos a lei para nos proteger. Ainda a lei está ali como uma umbrella, como uma guarda-chuva tomando conta. Tanto que o artigo fala disso, que, embora se incentive as partes a negociarem, e desculpe, talvez eu estou me adiantando porque o artigo que tu mencionaste, que tu compartilhaste comigo, fala sobre direito de família, mais especificamente divórcio nos Estados Unidos e como as partes negociam, como até os próprios tribunais entenderam que as partes são as melhores pessoas para decidirem o seu destino quanto ao divórcio. Então, essa sombra da lei, respondendo a tua pergunta, nada mais é, a meu ver, do que poderíamos traduzir como sob a tutela da lei. Ótimo, ótimo. muito esclarecedor, Marcelo, eu gostaria de trazer um exemplo que foi muito interessante, que me tocou muito, pelo lado divertido que nos interessa, também. Um dos componentes do grupo, ou uma das componentes do grupo, mencionou que a interpretação feita era um advogado tranquilo, porque a lei faz tudo e ele fica na sombra, deixando, porque já está tudo designado na lei e é só seguir a lei. E, evidentemente, que o raciocínio começa de uma forma um tanto quanto jocosa, porém, o desenvolvimento do raciocínio dessa determinada pessoa foi muito, muito interessante. Por um ponto, ela trouxe que o advogado, na verdade, já tendo os precedentes da lei postos na mesa, ele tem todas as ferramentas necessárias para se amparar nesses precedentes e poder negociar os melhores interesses ou os interesses que mais preocupam ou mais importam o cliente. E, evidentemente, não há uma necessidade de ter um, digamos assim, uma colocação pedagógica do tribunal, que esse é um dos lados importantes, Marcelo, quando há um conflito muito, acaba se escalando porque você quer uma terceira pessoa dando a sua opinião ou exarando uma decisão onde vai determinar A, B ou C. E aí, evidentemente, que é o tom engraçado disso aqui também, porque os tribunais chamados de justiça nada mais são do que tribunais de aplicação de lei. Não são para fazer justiça, eles aplicam a lei preta no branco. não existe como um magistrado buscar uma outra função para a lei a não ser adequar o caso às necessidades que a lei, melhor, adequar a aplicação da lei para as necessidades do caso. E se o advogado deixa de fazer isso, evidentemente que alguém vai ter que fazer isso por ele. E o que, evidentemente, é o nosso tronco e raiz da nossa árvore que vem para trazer a sombra para os nossos advogados ouvintes, assistintes, cativados e interessados no tema que nada mais precisa a não ser conversar o diálogo e sentar nessa sombra que a lei traz, esse grande guarda-chuva que o Marcelo mencionou, onde estaremos protegidos do sol, estaremos da chuva, as intempéries, todos os elementos naturais e podemos resolver isso dentro dos nossos escritórios. Evidentemente que isso lá em 1970 e mudanças da década de 70 era um cenário completamente diferente e no Brasil também. Mas, Marcelo, dentro do artigo a gente fez uma anotação a respeito de uma nota de rodapé onde dois advogados fazem uma pesquisa em dois dados escondados que o número de petições protocoladas para divórcio explodiu exponencialmente em dois anos. Pode comentar alguma coisa para nós a respeito disso? É, foi no Alameda e em São Mateo, se não me engano, em São Benito, São Benito. São Benito. Como nós estávamos conversando antes e tu falaste mesmo, houve um aumento exponencial de casos de divórcio nessas dois condados e eles foram sabendo o porquê e eles descobriram que o que estava acontecendo é que quando o divórcio era uncontested, sem disputas, as duas partes queriam entrar em divórcio, os juízes facilitavam aquele processo. Consequentemente, as partes se sentiram muito mais confortáveis de ir a juízo pedir um divórcio do que sabiam que não iam ser questionados. Muitos membros do judiciário já entendem que quem são as pessoas mais sapientes da sua própria causa e do que querem como solução são as partes e, consequentemente, elas sendo representadas por advogados também sapientes, profissionais, competentes, éticos, etc., vão ter um apoio sob a sombra da lei para decidirem o que é melhor para elas. e o que o artigo mostra é que existem tantos, existem circunstâncias dentro do casamento que só quem está ali dentro para saber como é que funciona. Consequentemente, o casal é o melhor duo, o melhor dupla para tomar uma decisão sobre o que é melhor na partilha, o que é melhor na guarda das crianças, do que um tribunal que teria, no caso, tomar uma decisão sem ter o mínimo conhecimento de como é o dia-a-dia daquele casal. A questão é nós temos que promover a sofisticação da nossa profissão. A gente não pode nivelar por baixo, nós temos que evoluir, como a gente já discutiu aqui, que lá na Idade Média já tinham pessoas que, já existiam pessoas que pensavam mais sofisticadamente, mais na complexidade das causas ou até mesmo do ser humano para entender o que é melhor. Eu não estou dizendo que o judiciário não é próprio, não é saudável, não é sofisticado, não é isso que eu estou dizendo. Porém, embora existam vários membros do judiciário que já pensam de uma maneira diferente, nós temos que nos dar conta que nós consequentemente por estarmos cientes do problema do nosso cliente, sabemos o que é melhor para o cliente. E essa sofisticação é que a gente tem que buscar, eu acho, a minha humilde opinião, nós temos que buscar essa sofisticação profissional, que significa consequentemente escolhermos negociar sob a sombra da lei eticamente, porém, com liberdade para endereçarmos os nossos problemas, os problemas dos nossos clientes, as complexidades que eles nos trazem. Um grande exemplo que eu tenho disso é um caso que, por exemplo, na Califórnia tudo é considerado community property, no caso de ausência de qualquer acordo pré-nupcial, claro. Tudo é community property, consequentemente, todos os bens adquiridos na constância do casamento vão ser divididos 50% para cada um. Teoricamente, existem, claro, detalhes que podem mudar isso. Consequentemente, se há um divórcio, vamos dizer, de um CEO de uma firma e a mulher, a esposa, era uma dona de casa que cuidou dos filhos, teoricamente, as leis na Califórnia dizem que 50% é dela e 50% é dele, independente do fato dele ter trabalhado 35 anos, 40 anos e ela ter ficado em casa tomando conta do lar, que para muitos pode parecer que não é nada. E houve um caso que, mais ou menos desse estilo, nesse parâmetro, foi parar em mediação e a esposa disse que não queria nada, não queria a casa, não queria o carro, não queria pensão, não queria absolutamente nada. Então, se nós tivéssemos esse tipo de caso levado ao tribunal, esse era o desejo dela como parte. Foi homologado isso? Aí é a minha pergunta. Se fosse levado ao tribunal, o tribunal aceitaria? Ok, não quer nada, então não vou te dar nada. Aceitaria? Eu te pergunto, Eduardo, sobre essa tutela da lei, o tribunal aceitaria? Não, porque a lei está dizendo que deve ser 50%, 50%. O que acontece é que, na mediação, vieram fatos que, claro, o mediador descobriu, mas que poderiam ser descobertos por negociação através dos advogados. ela não queria nada porque ela já tinha conhecido alguém e ela já estava apaixonada de novo e ela ia casar dentro de uma semana após a mediação e não queria, aqueles bens não interessavam a ela porque, consequentemente, esse novo futuro cônjuge era muito abastado e, consequentemente, não tinha problema nenhum em sustentá-la e ela não ia ter problemas financeiros para o resto da vida. Os filhos já eram crescidos, etc. Mas, então, o que eu quero dizer com esse tipo de exemplo é ilustrar o fato de que o tribunal nada sabe. Como eu disse antes, eu não estou dizendo que o tribunal, os tribunais, o judiciário é incompetente, mas nós temos que aceitar, principalmente no Brasil, que eles são sobrecarregados. Consequentemente, esse sobrecarregamento do judiciário não vai permitir que eles tomem uma decisão tão acertada quanto poderiam tomar em outras circunstâncias. Então, tendo em vista só isso, já nos daria um incentivo, uma motivação para tentarmos chegar a um acordo sem depender do judiciário sob a tutela da lei. Isso tudo me leva à palavra que tu falaste, que eu chamo de também sofisticação. É uma sofisticação profissional. Nós temos que ser mais sofisticados para poder atender nossos clientes devidamente. Bem, por aí, eu traria um adendo somente porque o advogado não sabia disso. Quem sabia era cliente. Então, quem sabe o melhor para o cliente é o próprio cliente. O que o advogado precisa é saber fazer a pergunta correta. é a sofisticação daquele momento e poder entender o que o cliente está buscando. Eu reputo a ausência de utilização dessas ferramentas porque não nos ensinaram. Sem dúvida. Sem dúvida. essa é uma das razões do Café com Negociação estar por aqui para a gente poder debater, discutir e trazer diferente raciocínio ou pensamento sobre o mesmo fato. Porque algo está acontecendo e nós não conseguimos dar resultado peticionando. e quando a gente tem essa habilidade de poder negociar e resolver o assunto dentro de quatro linhas ou quatro paredes dentro de uma determinação que seria essa sombra que o Nukin trouxe com o Kornhauser fazendo pensamento de custas economia de tempo que é uma commodity que ninguém vai ter a reposição o tempo que nós passamos passou não volta seguimos para frente e a minha proposta é vamos aprender juntos vamos dialogar e vamos encontrar respostas para aquilo que está trazendo conflito para os necessitados de paz e quem está interessado nisso de onde seu café com negociação não deixe de assinar o canal não deixe de marcar o sininho se tiver interessado em saber sempre quando a gente estiver por aqui para tomar um café e se curtiu o tema deixa um positivo Marcelo obrigado por mostrar o que que é a sombra da lei e o que que nós estamos precisando para evidentemente entrarmos na onda da resolução e não da petição isso aí qualquer profissional que tem um programa de petição inicial de contestação vai fazer e já existe inteligência artificial para isso portanto esse profissional está defasado ou se defasando no mercado ele precisará de novas ferramentas e nós estamos aqui para propor essas ferramentas valeu edu obrigado por ter trazido mais um artigo interessantíssimo uma discussão super legal dá vontade de ficar aqui duas horas debatendo esse tema Marcelo já está convidado para participar do grupo de estudos e lá a gente fica três horas debatendo realmente o pessoal adora e fica em gata e vai embora o legítimo foguete não tem real quando chegar na lua a gente volta não param está convidado para comparecer lá e pessoal quem estiver interessado a participar do grupo conhecer a turma só deixa aí mandar uma mensagem e a gente faz essa ponte para encontrar com o pessoal lá e poder ficar discutindo agora nós estamos discutindo os artigos fundamentais do ADR norte-americano e também a multidisciplinaridade que é muito importante para fazer com que o profissional na advocacia não seja somente um advogado mas seja um negociador e saiba trazer ferramentas necessárias para resolver os problemas dos seus clientes Marcelo aquele abraço te vejo aqui semana que vem grande abraço Edu para um novo Melita Alaga obrigado pela tua presença boas ondas valeu valeu cuidado com o vento aí é verdade grande abraço valeu valeu E aí